Fala galera, hoje eu estou um pouco mais feliz, olha isso cara, olha isso, eu nem acredito mano, que loucura, olha isso véi, cara eu estou feliz porque eu consegui recuperar a monetização do meu canal, como? É o seguinte, eu postei alguns vídeos aqui, falando né, desabafando que eu perdi a monetização do meu canal e tal e tudo mais, e eu estava com medo de que iria demorar muito para conseguir novamente, e olha que legal véi, nossa eu estou muito feliz com isso aqui cara, é muito bom, muito bom que voltou. Eu fiquei um mês desmonetizado, eu perdi a monetização dia 7 de março, aí eu ganhei hoje dia 8 de abril, e eu queria mostrar para vocês como é que eu consegui a monetização tão rápido, é, eu imaginei que fosse rápido tá, porque é o seguinte, como é que funciona? É, eu postei aqui, é só você ver no outro vídeo que eu fiz, eu postei aqui que a monetização mostrava lá para mim um texto falando que eu só, eu só poderia pedir a solicitação a partir do mês de abril, no dia 7 de abril, entendeu? Então eu tive que esperar um mês, é, todo mundo tem que esperar um mês, quando perde a monetização do canal vai ter que esperar um mês, só que, eu imaginei que eu ia ter que esperar mais um mês depois que eu fiz a solicitação do dia 7 de abril, o que ia demorar, sabe? Igual aquelas outras vezes, a primeira vez que a gente pede a monetização, ela demora 1, 2, 3 meses para monetizar o canal, imaginei que ia demorar um negócio assim, mas não demorou, foi rapidinho, foi hoje, hoje já tá monetizado, dia 8, ontem eu pedi dia 7, e hoje já é dia 8 já tá monetizado, e eu não imaginava que ia ser tão rápido assim, né? Em um dia e tal, o que que eu fiz? Eu excluí, tem uma lista, é só vocês verem o outro vídeo, tem uma lista que eu vi, que a lista falava os vídeos que são permitidos e os vídeos que não são permitidos, então eu excluí todos os vídeos, o meu canal perdeu a monetização por causa de conteúdo reutilizado, o que é muito comum, você postar meme, postar vídeo de BBB, postar vários vídeos, é, é, parecidos, né? Sobre um conteúdo que todo mundo tá postando, uma notícia, é todo mundo, um vídeo que viralizou recentemente, tá todo mundo postando, enfim, esses vídeos, se você postar com muita frequência, é, é, conta como conteúdo reutilizado e o YouTube acaba desmonetizando seu canal por causa disso. Aí, é, foi por causa disso, né? Então, eu excluí todos esses vídeos com uma dor no coração, porque tinha um vídeo que tinha 150 mil views, são esses vídeos, foram os que mais me deram, é, views no meu canal no mês passado, e eu tive que excluir todos eles. Então, foi, doeu bastante, mas foi muito vídeo que eu tive que excluir, teve um amigo meu que ele perdeu o canal dele, teve vídeo com mais de meio mil, milhão de views, ele vai ter que excluir também, porque deu o conteúdo reutilizado. Quando exclui todos e tal, ficou só vídeos meus, autorais, que eu tava postando aqui e tal, lá, 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 aí, eu acho que eles devem ter analisado lá e, ah, vou ativar a monetização dele, só tem vídeo aqui dele e tal, e é isso, tá ativado no dia seguinte, cara, eu tô muito feliz. Nossa, vê esse negocinho verdinho aqui, é muito bom, cara, muito bom, né? Já fico doido pra postar um monte de vídeo aqui, pra ver se eu pego grana de novo, porque eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês, mostrando quanto que eu já ganhei no YouTube, pra vocês terem ideia. Eu não queria ter perdido a monetização no mês de março, porque era um mês muito importante pra mim, que era, além de ser dado o meu aniversário. Mas é porque na primeira semana de março eu consegui fazer 700 reais, pra vocês terem ideia. Se eu tiver, eu consegui postar tantos vídeos, que deram tantos views, se eu tivesse, não tivesse perdido a monetização, eu teria, acho que uns 3 mil reais eu teria conseguido, 3 mil ou 2 mil reais no mês de março, porque na primeira semana eu consegui só, só, não, eu já tinha conseguido 700 contos, pra vocês terem ideia. Na primeira semana ainda tinha mais 23 dias no mês, entendeu? Então eu ia conseguir muita grana, mas eu perdi a monetização, não deu. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido, né? Como vocês podem, homem, muito cuidado pra perder a monetização. E essa é a forma, assim, que vocês podem fazer para poderem recuperar, né? Vocês apagarem esses vídeos de conteúdo reutilizado e só deixar vídeos originais os seus. Valeu e até a próxima!